Música Aí galera ligada no Papo Cabeça, aqui quem fala é Lipe Noronha E o programa Papo Cabeça de hoje é pra você que gosta de forró, de vaneirão, de shot, de sertanejo universitário Que gosta de botar o corpo pra remexer, pra dar aquela gingada e se divertir A gente tá aqui hoje conversando com o Márcio Grassi, que é um cantor da comunidade brasileira aqui do Japão Que vem fazendo sucesso há um bom tempo e tá agora lançando o seu CD pra comunidade brasileira aqui do Japão E quiçá o mundo inteiro aí, vamos lá conversar com o Márcio Grassi hoje no Papo Cabeça? Aí galera, a gente tá de volta, do meu lado aqui, Márcio Grassi Márcio, primeiramente obrigado por tá aqui, obrigado por ter arrumado um tempo aí A gente sabe que tá corrido pra falar com a gente E, bom, vamos começar do início, digamos assim A partir do Mix Country, que era um conjunto que você tinha, que acompanhava você Nasceu a tua carreira solo, foi isso? Sim, aí com o Carlos indo embora para o Brasil, né Aí ficou mais difícil pra mim o que a gente ia fazer Eu e o Raul, o Raul tocava violão Mas a gente fazia um negócio solo assim, ia envolver mais gente E hoje, na atual realidade, o Japão não tá tão fácil pras casas contratar uma banda Contratar essas coisas assim e fazer um negócio muito caro Eu também acho isso, Márcio, eu acho que o público é fundamental No seu caso, o público vende, apoia e tal No meu é me mandam embora, me tacam tomate, a piada não funciona e é assim que vai Mas eu queria que você explicasse assim Hoje em dia no Brasil, o sertanejo, de modo geral, ele é um ritmo que domina quase todas as classes brasileiras Desde a galera com mais grana até a menos grana É um ritmo que predomina, junto com o forró, com o vaneirão Você acha que isso se deve muito ao fato da grande maioria das letras Desses gêneros musicais tratarem de alegria? Não é uma crítica a isso, não serem letras difíceis de entender, eu digo Letra que faz a pessoa se divertir, que a pessoa, sabe, vou sair hoje à noite, vou me divertir Vou ver uma mulher aqui, vou tomar um negócio ali Você acha que isso deve muito a isso, ao fato de ser estritamente divertido, as letras? Eu acho que hoje o sertanejo também tem que lembrar uma coisa, né? Que antes ele vinha muito do romântico, né? Você pegava o tempo de Chitãozinho, você pega Bruno e Marrone, você pega tudo um romantismo danado, né? E hoje o sertanejo universitário trouxe uma letra totalmente diferente Um pouco mais fácil, às vezes com segundas intenções, certas, duplo sentido, né? Mas... Essa da antigamente era aquela coisa de eu quero te pegar ou por que você me traiu? Não era mais ou menos assim? A mais romântica? Que é quase isso, né? É, seria mais ou menos aí, né? Era sempre aquela dorzona de... Na verdade aquela dorzinha de... Dor de corpo mesmo, né? Mas... Mas nunca deixou também de... Nunca caiu da moda, vamos falar a verdade O sertanejo romântico, ele sempre ficou, ele manteve, né? Não é aquele negócio que passa, que nem... Às vezes vem aquela bomba de axé, da época vem funk, vem alguma outra coisa Mas ele ficou, ele prevaleceu Você pega uma moda de viola, essas coisas Sempre veio o romantismo da viola também Das músicas que os violeiros tocam, essas coisas tudo Prevalece, sempre fica, na verdade Aí vindo agora com o sertanejo universitário Começou a trazer mais alegria para as músicas Apesar das letras... Tem letra que... É micharia de letra, né? É três, quatro palavras, eu quero uma coisa, eu quero outra coisa Não vou falar... Tchá, 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 tchá Vai embora, né? Então, mas é isso que o público quer Que é um negócio alegre, que é um negócio que eles vão... Você não acha que esse cara que compôs essa música Que ele falou que são três palavrinhas assim O cara não foi tipo no jardim de infância Viu uma conversa de... E taca na música? Talvez, mas é uma boa ideia, vamos falar a verdade, né? Vamos fazer uma parceira nós dois aí? Eu vou de repente numa creche, escuto alguma coisa lá A gente pá... Vai que rola um sucesso entre a gente aí Parceria Lipe e Grácia aí Demorou, demorou Meu cachê tá alto ultimamente no stand-up É coisa de 5 mil ienes em média Vai que eu consigo duplicar isso aí Você já me ajuda, pô Mas tá bem pago, hein? Fala a verdade Eu não tô nem chegando a tudo isso, talvez Olha a modéstia, olha a modéstia Uma coisa também que chama atenção em mim, Márcio Que eu acho legal, esteticamente falando É vestimento num baile de forró ou sertanejo, né? Tem as minas bem, bem, né? Robustas, assim As minas da hora mesmo Tem umas, né? Nem tanto, mas tá lá Mas eu queria saber o seguinte No caso dos homens, por exemplo A calça me chama a atenção que a parada é muito apertada Dá pro cara ter filho ainda assim, cara? Eu não sei Me dá a impressão, às vezes, que qualquer hora o negócio explode ali na frente, tá ligado? Falar a verdade, eu nem fico olhando essas coisas Mas é bom, sabe? Olha o cara, hein? Olha o cara, hein? Olha o cara, hein? Tá mostrando o interesse aí, não tá, não? Ele já pegou o meu segredo Não, não, acho que não Acho que já parte disso aí, né? A turma que já vem do country Que gosta de uma roupa country Que gosta de chapéu, uma calça, essas coisas Uma bota Ele geralmente usa um pouquinho mais apertado mesmo A gente parece que é uns quatro números a menos do que o tamanho do cara, eu acho Pior que às vezes pode até ser Às vezes os gordinhos que sofrem as coisas Agora, assim, a sua agenda a gente sabe que ela é grande Você faz show no Japão inteiro, roda legal aí Só que tem uma surpresa nova agora pra galera Que é o seu CD de lançamento É quase um filho que tá vindo ao mundo Aí um projeto que você acredita que tenha idealizado há muito tempo E agora realmente tá chegando pra galera É um CD que você me explicou antes São 14 faixas, o CD Sendo que 11 são composições tuas com companheiros Com parceiros musicais e 13 gravações Eu queria que você que falasse um pouco pra gente A respeito desse trabalho agora Esse seu CD, o primeiro CD do Márcio Grassi Esse primeiro CD eu acho que eu trabalhei ele pra dar um gosto pra todo mundo Eu entrei em Sertanejo, eu entrei em Arrocha, eu entrei em Vaneira Eu fiz uma seleção pra todos os gostos, na verdade E de um ano pra cá surgiu essa ideia, vamos fazer alguma coisa Daí eu comecei a conversar com os amigos compositores Então foi um negócio muito interessante E esse CD ficou assim, ficou pra todos os gostos, na verdade Tem Arrocha, tem Vaneira, tem Xote, tem Romântica Tem Sertanejo Universitário, tem Sertanejo mais calmo um pouquinho Mas ficou um negócio muito bom Ficou um negócio bem legal, eu acho que bastante gente vai gostar Vai brandir todo mundo A galera quer se divertir, quer namorar mais a chegadinha Quer dar uma aconchegada, dar umas Arrochas, vai se sentir bem Quem quer Arrochar, vai Arrochar gostoso Ó a dica do Márcio E essa música que é o carro-chefe que você falou E tinha uma que você me falou, o título que era 622 dias Isso, essa aí vai ser uma romântica, essa aí eu vou deixar pro CD Que eles vão ver lá e vai gostar Ela já vai estar no SoundCloud já essa semana Eu tô deixando pra todo mundo curtir e ouvir lá E espero que curtam bastante, eu vou soltar bastante música essa semana já Mas esses 622 dias é o título da faixa E diz respeito ao quê? O tempo máximo que você aguenta ficar com a mulher Mais do que isso, já não aguento mais Não, o nome da música é 622 dias sem te ver Mas não é você não, sem ver ela, né? Então é uma música... Depende do marido, não é um calvário, é um alívio, né? Não, dependendo do marido, isso aí é só alegria, né? 622 dias, aquilo é mais uns 670 dias, mais ou menos Mas acho que vai ser bem legal, acho que as músicas estão bem selecionadas E as letras, eu espero que todo mundo preste atenção muito nas letras As letras são muito bem feitas, né? E são músicas que vão deixar marcado muita coisa Tem muita gente que às vezes já ouviu e já tá falando Pô, mas me encaixa nessa história Eu até chorei aqui ouvindo sua música, essas coisas assim Isso aí galera, música de qualidade, artista da comunidade E se você estiver em casa e de repente quiser saber onde arrumar o CD, onde comprar Como é que tem que fazer, Márcio? Dia 9 de fevereiro agora, né? Vai ser o lançamento no Tradição Baileira, em Coana, na Centurion, né? E vamos ver, a partir dali a gente vai ter contatos no Facebook, na internet Eu vou ter minha página também da internet Se você puder divulgar pra galera o seu Facebook, sua página De repente quem quiser acessar, descobrir um pouco mais sobre o Márcio Grassi Quem quiser me adicionar e quiser me acessar a página do Facebook É Márcio Grassi, tá lá pra todo mundo ver E tem vários amigos lá Aí espero vocês lá também como um novo amigo da gente Isso aí galera, Papo Cabeça hoje especial Falando a trajetória do nosso amigo Márcio Grassi É Márcio, pra gente finalizar Eu queria você passar essa mensagem pra essa galera Que de repente tem um sonho Tem a vontade de fazer alguma coisa Mas se esbarra em medo, vergonha, enfim O que você diria pra essa pessoa, cara? Colocar na cabeça, eu quero fazer e vou fazer E você consegue Tudo que você quiser fazer na vida, você consegue E também, você tem que ver quem tá do seu lado As pessoas que estão do seu lado é muito importante Elas te apoiam, elas te dão coragem Elas te fazem tudo pra você Não é só você, eu mesmo sou ninguém Se não tivesse eles do meu lado Porque eu comecei aqui pequenininho Comecei cantando duas, três músicas Hoje eu tenho um repertório Eu acho que muito bom Meu repertório deve ter suas Se eu pegar 250 músicas Mais ou menos eu devo ter no meu repertório Pra mim cantar bailões e bailões Dá pra mim cantar muitas coisas Eu acho que todo mundo que quer entrar no Z Acho que ele tem que fazer a mesma coisa Ele inovar ao máximo Colocar, procurar novidades E mostrar pro público a novidade Tudo também tem um fim, tem hora, né? Eu não sei se esse ano Eu vou continuar aqui no Japão Eu acho que talvez eu vá embora o Brasil Então eu tenho que Eu tenho que ver isso aí também Eu tenho que Tenho que fazer tudo isso aí E agradecer pro público também O que eles fizeram por mim também até hoje, né? Mas eu tô soltando o CD aqui no Japão Em reconhecimento a eles Porque eles fizeram tudo pra mim E eu tenho que reconhecer o que eles fizeram por mim também E soltar esse CD especialmente para eles mesmo Isso aí, cara Quem espera sempre alcança, né? O Corinthians dá uma prova disso aí Tem 100 anos, ganhou uma Libertadores e um Mundial Quem espera sempre chega lá Márcio, obrigado Em nome de toda a galera do portal Tu é da casa, tu sabe disso Obrigado pela entrevista Sucesso, nem preciso dizer, velho Vai fundo, segue fundo E tamo aí Papo cabeça, alegria, humildade, respeito Acima de tudo Tamo junto Tamo junto Tchau